Música Sois chamado o grande intercessor O dom sem par no altíssimo Sois a divina unção de todo o nosso ser A viva fonte, a luz, força e amor Nos podes silenciar o eterno Deus Nos sentimos, dai-nos receber No coração de Vossos filhos inspirar Amoração que mais nos convide ser Vinde a nossa mente iluminar Em Vosso peito infunde amor Com Vossa graça eterna, com Vosso vigor A nossa frágil carne robustecer Sem demora, dai-nos a Vossa paz As responsa e bem longe, ó Tentador Que tem a voz, ó minha, a voz conduzir Que é vida, Deus, 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 Deus Pai, nos suplicamos, Consolador O Pai e o Filho a conhecer Nós que nos dois eternamente procedês É então grande mistério fazê-nos crer Amém 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 Amém